Porra velho, não morreu de novo esse puto Caralho, esqueci de botar pra gravar Pra o que? Gravar? É porra, eu tenho um canal porra, posso voar direto Como tá o nome? Meu nome é 76 Boa Boa Tô com o ult, gente Quando chegarem muito perto, eu vou voltar Quando eu avisar, eu sei que eu nem sei Peraí Temos que não estar Aqui Boa Boa Fácil, tá bom 5 Tchau 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 Z Eu tenho que postar vídeo essa semana, cara, porque eu estou só com 79 dólares no AdSense Onde está ele? Vagabundo 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?